É, meus amigos, eu tenho uma notícia aqui pra entregar pra vocês que, olha, vai deixar o coraçãozinho de vocês daquele jeitão, tá ligado? Porque temos mais uma marca que já tá presente aqui no Brasil, mas ainda não tem uma fábrica própria. E vocês já sabem, né, que essa marca já estava de olho aqui no Brasilzão, porque já tem modelos por aqui. E praticamente, né, a dona dela já está aqui no Brasil e já tá produzindo a sua própria fábrica. Exatamente, meus amigos, estamos falando da KTM. KTM, pra quem não sabe, né, a Baixage detém 48% de porcentagem de mercado da KTM. E, pelo que tudo indica, das últimas informações que eu vou falar pra vocês agora, poderemos ver uma fábrica da KTM aqui no Brasil. Meus amigos, isso é maravilhoso. Estamos literalmente, praticamente, vendo o mar pegando fogo e nós comendo peixe frito. Exatamente, é isso que eu quero, eu quero que se lasque, eu quero que as montadoras saiam na briga de facão, se esperneia no tapa, não tô nem aí aqui, ó. Ó, vamos ver, eu vou falar aqui pra vocês agora, beleza? Então, eu já peço pra que vocês se inscrevam aqui embaixo, deixem o seu like e comentem o que você acha da KTM aqui no Brasilzão. E eu confesso que eu fiquei muito feliz, tá? E lembrando que se você precisar de um seguro, já se inscreva, deixem o like e comentem o que você acha da KTM aqui no Brasil, beleza? Bora, vem comigo que é nóis. Pois é, meus amigos, cá estamos nós no site Motul e aqui já começa daquele jeitão, KTM dá o primeiro passo pra ter fábrica no Brasil, meus amigos. Isso é muito bom, né? E aqui já fala mais, a empresa austríaca recebeu aprovação para a produção nacional por parte do Kodan, o órgão no estado do Amazonas. Investimento previsto é de 97 milhões, mostra de documento. É lógico que é tudo no início, é muita coisa ainda, a gente não teve acesso, mas só de ter essa proposta, né? No Kodan, então, meus amigos, já foi aprovado, né? Foi aprovado o investimento previsto que a própria empresa fará aqui no Brasil. É de 97 milhões pra começar, meus amigos. É muito dinheiro, né? O que vocês acham aí da KTM aqui no Brasil com os seus modelos? Vamos ver alguma foto aqui, antes da gente dar continuidade, né? Vamos ver uma foto aqui que o Rafael, meu, separou pra nós. Olha isso, as motos da KTM, é show de bola, a gente pode ver, né? Que a Dominar 400, pra quem não sabe, vou falar mais uma vez. A Bajaj é dona de 48% da própria KTM, meus amigos. Então, a Bajaj é KTM e KTM é Bajaj. E a gente já pode, a gente já sabe, né? Que aqui no Brasil, a Bajaj já tem a produção da sua fábrica a todo vapor. E olha, meus amigos, eu gostei dessa notícia, eu gostei dessa notícia. E é uma coisa muito interessante, porque pensa bem, as duas marcas aqui no Brasil, sendo que a Bajaj é dona de metade da KTM, basicamente. E vai ter uma fábrica aqui também, vai ser muito bacana. A gente pode ver outras motos, gente. Olha isso, ó. Hum, do jeito que o brasileiro gosta, hein? Olha isso, meus amigos. Caramba, uma moto mais Street Fighter que a outra, né? Uma mais linda. Que isso? Olha esse bloco do farol. Isso aqui é um chame esquisito, né? Mas tudo bem. Caramba, vamos ver. Olha, nossa. Não tem como, cara. Não tem como, mas as motos são lindas. Só na cor preta, preto com laranja, característico da marca e tudo mais, né? Bom, vamos ver aqui o resto da matéria. Vamos ver o resto da matéria. E aqui fala mais, né? A KTM é uma das empresas das maiores fabricantes de motos do mundo. Recebeu sinal verde para produzir motos em Manaus, no Brasil. O Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, que é o Kodan, aprovou o projeto apresentado pela empresa austríaca em sua última reunião, realizada dia 25 de abril, ou seja, esses dias. Olha só. De acordo com o Kodan, o projeto de implantação de uma fábrica por parte da KTM do Brasil prevê investimento de 97 milhões e criação de 106 novos postos de trabalho. Em um primeiro momento, a empresa não se pronunciou sobre a aprovação. Olha isso, é muito interessante aqui. Então, um pouco mais sobre o documento, tá? Tem tudo aqui, os dados da empresa. Olha isso, cara. É muito bacana, muito bacana mesmo. Gostei, gostei demais. E a gente já pode ver que o investimento fixo no primeiro ano está ali, né? Por 27 milhões, aí segundo 1.160.000 e 29 no total. Investimento financeiro dá mais 67 milhões e uns quebrados, totalizando ali nos 97 milhões iniciais aqui que está falando na matéria. É muito bacana. Isso aqui, meu amigo, é... Olha, eu vou falar pra você, hein? Muitas dicas, muito top, gostei demais. E é esperado que um próximo passo seja também o subentimento para o projeto no Conselho de Administração do Kelsso Frama, né? Que tem toda... Aqui no Brasil é bem burocrático mesmo toda essa, toda essa, né? Essa gama empresarial que as empresas precisam passar. E sem contar também que olha os modelos que poderemos ver com uma presença muito forte aqui no Brasil. Isso aqui é uma notícia de regaça. A hora que eu vi no site motor, eu mandei mensagem para o Rafael Mouto na hora. Eu falei, Rafael, pelo amor de Deus, me dê mais detalhes. E tudo que ele tem, ele colocou na matéria e disse pra mim que é tudo inicial ainda. Mas o projeto já foi aprovado. E se o projeto foi aprovado é porque a própria empresa apresentou esse projeto, meus amigos. Então, assim, é muito bom, né? Motor de alto cilindrado, aí tem, né, modelos de 100 até 450 cilindrados e acima. Então, se vocês quiserem mais um vídeo falando da KTM e os modelos que eu quero ver aqui no Brasil, comentem pra nós, tá? Dentro do capital social da KTM do Brasil, serviços que obteve a liberação do Kodan estão presentes KTM e também Husqvarna. Ambas marcas do mesmo grupo. Cara, é muito bom. O Brasilzão tá ficando zica, né? E aqui, ó, KTM terá fábrica no Brasil? Vamos ver. Ainda não é possível dizer que a KTM terá uma fábrica no Brasil. Ainda precisamos esperar pelo pronunciamento da marca e também pelos demais processos burocráticos para que isso ocorra de fato. Mas, meus amigos, só, ó, aqui, vou falar pra vocês, só de ter apresentado, já é uma notícia, já é uma notícia, sim, ó, já é aquela notícia de dar água na boca, meu amigo, é bom demais. E pra vocês terem uma ideia, estamos vendo um mercado cada vez mais dinâmico, com uma diversidade ainda maior. Tivemos um lançamento recente que foi a Super Meteor aqui no Brasil, né, que é uma moto ali da Royal Enfield. Ano que vem, com toda certeza, pintará aqui no Brasil a, como é que chama, Himalaya 450, olha, deu um branco aqui, Himalaya 450. Também vimos esse ano as motos da Zontes lindas, tecnológicas, aqui no Brasil, que, ó, tem tudo pra ser um grande sucesso também, se a empresa souber elevar a precificação, que, né, eu já discuti isso no vídeo, não vou ficar voltando, não. Também temos mais 10 modelos da Honda que, até 2025, tem uma grande chance de ser uma enxurrada de adesivo novo, né, então vamos esperar pra ver, vamos esperar pra ver, porque a Bajaj também, esse ano, tem fábrica própria no Brasil, que tá pra ser inaugurada, né, segundo o primeiro prazo, em maio. E agora, também, a KTM chegando no Brasil, meus amigos, olha só, a Bajaj, com metade da, com metade da empresa, né, da KTM, a Bajaj é dona da metade, meus amigos. O Brasil vai virar um ringue, vai virar um ringue, elas vão sair no braço, é isso que nós queremos, né, a Honda, principalmente, tá vendo isso no futuro, né, então, vamos ver o que vai acontecer, né, eu tô ansioso pra ver se o monopólio cair por terra, rapaz, a boca chega a encher d'água, meu amigo, eu não vejo a hora de ver esse mercado dinâmico, mais concorrido, e é isso, né, meus amigos, os modelos da KTM são um mais lindos do que os outros. Olha, vou falar pra você, eu gostei da notícia, comenta aí o que você acha, gostou da notícia, o que você achou, eu acho que tem tudo pra dar certo aqui no Brasil, porque quanto mais dinâmica, quanto mais diversidade de mercado, é a maior liberdade de escolha, e você não fica refém, exclusivamente, de uma só marca, de duas marcas, né, no caso, que é Honda e Yamaha, aqui no Brasil, isso é maravilhoso, comenta aí o que você acha, eu gostei demais, e esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, e compartilha pra gerar um beijo no coração, ó, já tá até chegando mensagem, e tchau!